Fala aí galera! Tudo jóia pra vocês? Nego Gui tá aqui, sejam bem-vindos ao canal. Pra quem não é inscrito, se inscreve, dá seu like e aquele bordãozinho do YouTube mesmo aí. É hoje, tô aqui com minha SX, né? Já com o captador da Malagoli na ponte, captador da Malagoli na ponte. Hoje vou tá fazendo um som novamente com a G1-ON, só que dessa vez eu vou adicionar alguns pedais, né? Vou adicionar um pedal de delay da NIG, o analog pep tempo, vou adicionar o overdrive da Fire e vou adicionar o compressor sustain da Boss junto com a G1-ON pra ver como que ela trabalha junto com pedais, né? A música, eu vou tocar uma música popular, uma música simples, não preste muita atenção na música e tal, mas o timbre, como eu enfatizo essa onda de tocar música popular, você que tá querendo tocar na noite, matar uns cachês, fazendo uns cachês aí e tal, e de repente ter uma pedaleira dessa, os timbre aqui e a ideia que eu usei aqui com os pedais pode te ajudar. Valeu? Vamos pra lá, pro vídeo! E aí, minha paciente, deixa eu te falar, acabei de ver o exame, é o positivo. E aí, minha paciente vai ter que trazer o futuro para regular, relaxa, vou dar um jeito, deixa comigo. E aí, minha paciente, deixa eu te falar, acabei de ver o exame, é o positivo. E aí, minha paciente, deixa eu te falar, acabei de ver o exame, é o positivo. E aí, minha paciente, deixa eu te falar, acabei de ver o exame, é o positivo. Vai ter que trazer o futuro para regular, relaxa, vou dar um jeito, deixa comigo. E aí, minha paciente, deixa eu te falar, acabei de ver o exame, é o positivo. E aí, minha paciente, deixa eu te falar, acabei de ver o exame, é o positivo. E aí, meu paciente, deixa eu te falar, acabei de ver o exame. E aí, minha paciente, deixa eu te falar, acabei de ver o exame, é o positivo. VOÇÁ ESFERT recyclado, invalididade,feito. EU Só para chegar atrás do coaching e seu vumbul, tá engraçado, tá descendo o corpo e sua bandida. Tá descendo torto, subindo em pirar Eu sou psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá endoidado Tá descendo torto, subindo em pirar Tá descendo torto e subindo em pirar Seu psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá endoidado Diferente não, extrai É endoidou, compadre